Vamos às informações com o repórter René Almeida. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 70% das famílias brasileiras estão endividadas, o maior nível dos últimos 11 anos. Uma das saídas para esta situação é a renegociação das dívidas. Esta não é uma prática obrigatória para as partes, mas suas regras são estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. A especialista em Direito do Consumidor da Proteste, Bianca Caetano, explica. Como direito à informação clara, objetiva e prévia quanto ao valor atualizado da dívida, a proposta de pagamento exata com a informação de quantidade e valor da parcela, bem como se existe a possibilidade de pagamento à vista com a redução dos juros moratórios. O consumidor não é obrigado a aceitar a proposta inicial de renegociação e pode fazer contrapropostas. Claro, dentro de uma realidade. É possível também pedir o parcelamento do débito, desde que as condições estejam claras no contrato. Caetano alerta os pontos de atenção na hora da renegociação. O consumidor deve ficar atento nas condições propostas. Se as mesmas se encaixam à sua real possibilidade de pagamento, qual contrato está incluído na renegociação, se envolve todas as dívidas com aquela instituição, bem como deixar registrado por escrito ou gravação as condições da renegociação, como os valores, cartelas, contratos, prazos. E uma boa negociação é quando as partes, em consenso, sem desrespeito na cobrança, chegam a uma condição de pagamento, seja com redução de juros ou parcelamento, que beneficie ambas as partes. As instituições credoras também não podem cobrar o débito do consumidor com ligações para o trabalho ou situações que criem um constrangimento. Elas também não podem assediar ou pressionar clientes a contratar um novo serviço ou produto financeiro. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida. 7 horas e 40 minutos. Bom dia ao Cândido Andréia Falcão, está acompanhando a gente no Jornal do Brasil. Bom dia também a Hilda Hernandes, ao José Carlos lá no Jardim Paulista. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Pesquisa! 87% dos brasileiros guardam eletrônicos sem uso em casa. Renê Almeida. Quando você compra um celular ou computador novo, o que faz com um antigo que já não funciona mais? Uma pesquisa divulgada recentemente pela Green Electron, entidade especializada em logística reversa de eletroeletrônicos e pilhas, revelou que 87% dos brasileiros guardam algum tipo de eletrônico sem utilidade em casa. Quando perguntados se já ouviram falar em lixo eletrônico, os mesmos 87% afirmaram que sim. No entanto, 33% acreditam que isso está relacionado a spas, e-mails, fotos ou arquivos. O descarte incorreto desse tipo de material pode contaminar o solo e os rios. O gerente executivo da Green Electron, Ademir Brescansin, revela o que é possível fazer. Os eletroeletrônicos possuem ali uma série de materiais, são constituídos por plástico, por metais, cobre, alumínio, vidro, e as placas eletrônicas possuem ali uma quantidade pequena de metais preciosos, mas tem. Então, quando você manda com aterro, isso fica lá, perdido lá. Um dia, essas matérias grinas foram extraídas da natureza e transformadas em produto. Então, o melhor destino a ser dado, vamos coletar esses produtos, montar esses produtos, separar por tipo de material, mandar para uma indústria de transformação que vai reciclar e transformar em uma matéria grina. Ademir afirma que em cinco anos a quantidade de lixo eletrônico cresceu 20%. Só em 2019, o Brasil descartou mais de 2 milhões de toneladas desse tipo de resíduo, sendo que menos de 3% foi reciclado. Por essa razão, a Green Electron tem apostado em campanhas de conscientização para o descarte correto do lixo eletrônico. Hoje, nós temos mais de mil pontos de descarte de equipamentos eletroeletrônicos. Já estamos em 14 estados. Esse ano aqui, nós devemos ir para 23, ou talvez 25 estados. E até o ano que vem, estaremos em todos os estados. Milhares de pontos para receber esses equipamentos eletrônicos e podermos dar uma destinação correta. Além disso, são mais de 7 mil coletores de pilhas e baterias em todo o país, através de parcerias com grandes redes de farmácias. No site greenelectron.org.br, você encontra o ponto de descarte mais próximo. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida. 7 horas e 43 minutos. Bom dia, Cátia Oliveira, Cátia Manicuri, ouvindo o Jornal do Brasil, na Vila Linópolis. Ao Sérgio Pessoa, ao Reinaldo Brunerotto, italiano, no Jardim Dulce. Ao Antônio Aragão Fernandes, no Planalto do Sol. Gentil Brigadioli, a Viviane Almeida Juliane, no Jardim Dulce. Antônia Aparecida e o Carlos Silva, também. O Carlos Luiz Carlos Bonin. Muito obrigado pela audiência, o Marcos Tápias e Leonora Nora. Tremor de terra de magnitude 2.4 é registrado no Ceará. Bruno Moreira. Um tremor de terra de magnitude preliminar 2,4 atingiu Camindé, no Ceará, na noite de sábado. A cidade fica a 115 quilômetros da capital Fortaleza. A escala que mede os abalos vai de 0 a 10 e o registro entre 2 e 4 é considerado baixo. Mas foi o suficiente para moradores relatarem que sentiram o chão tremer e observaram rachaduras nas paredes de imóveis. De acordo com o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Esse foi o sétimo tremor registrado no município neste ano. O último havia sido no dia 10, quando foi sentido pela população da região rural de Camindé e teve magnitude preliminar de 1,8. O Laboratório monitora e divulga toda a atividade sísmica da região nordeste do país em tempo real. A agência Rádio Web, com informações do Ceará, Bruno Moreira. Sete horas e quarenta e cinco minutos. Bom dia, presidente prudente, ao ouvinte Lamartine de Camargo Pedroso. Bom dia também ao José Renato Silva, ouvindo a gente, acompanhando o Jornal do Brasil. Muito obrigado, José Renato. Sete e quarenta e cinco. Vamos ao intervalo comercial. Já já voltamos com mais informações do Jornal do Brasil. A notícia em primeiro lugar, Jornal do Brasil. A novidade começa aqui. Rádio Brasil. Comece hoje mesmo a construir o sonho da sua aposentadoria. A Concede Soluções e Benefícios do INSS. É uma assessoria previdenciária com experiência de 20 anos no mercado que vai ajudar você a alcançar o melhor valor da sua aposentadoria. Se você é homem e tem sessenta e cinco anos ou mais, ou mulher, sessenta anos ou mais, a gente hoje mesmo tem uma consulta com um dos especialistas da equipe do Dr. Matheus Erler. Aposentadorias, pensões, revisões e valores, benefícios ao idoso e à pessoa com deficiência. Seja qual for o seu caso, a solução é com sede. Rua Governador Pedro de Toledo, 594 Centro de Piracicaba. Fone Zap 3403-6600. Refeições Irassema, servindo aquela deliciosa comida caseira. Conheça nosso cardápio diário em nossa página no Facebook ou no Instagram. E atenção, toda sexta-feira é dia de dobradinha na Refeições Irassema. Peça sua Marmitex pelo WhatsApp, 971478091. Ou ligue 3463-8660. Atendimento na Rua Tabajaras, 421, no Distrito Industrial, em Santa Bárbara do Oeste. A Bola Fof é um tratamento 100% natural que existe há mais de 30 anos. e auxilia você no combate aos problemas respiratórios. Para você que tenha bronquite, para você que tenha rinite, a sinusite, a asma, eu sei que às vezes você passou a noite pelejando aí com uma criança, com um neto, ou às vezes com um idoso, né? Que com as crises de bronquite, tosse a noite inteira, tem que ficar fazendo várias inalações. Você tem que conhecer a verdadeira Bola Fafia. Anota aí o telefone. 0800-942-0455, esse é o telefone. 0800-942-0455, para você pedir a sua Bola Fafia. Há o caçuz, que é anti-inflamatório natural das vias aéreas respiratórias. Há o favaca campestre, que atua no catarro, na secreção, no pigarro, aquele cheado no peito, que incomoda tanto e preocupa, né? Há também tem o fucho, viu? Que atua diretamente na tosse. A tosse seca, constante, essa tosse noturna do fumante, do ex-fumante, você tem que anotar esse telefone. 0800-942-0455. 0800-942-0455. Para você que está acompanhando o Jornal da Brasil, eu queria que você prestasse atenção nesse depoimento, para você entender um pouquinho como a Bola Fafia tem ajudado as pessoas, tem melhorado a qualidade de vida das pessoas no Brasil inteiro. Olha só esse depoimento. Meu nome é Carmen e estou fazendo o tratamento com as Bola Fafia. Porque o meu filho, ele tem 13 anos, né? Eu já usava a Bola Fafia desde quando ele tinha 4 anos, que ele sobia na água. E quando foi agora que eu ouvi no rádio novamente, eu fiz o pedido das Bola Fafia. E o meu filho estava com uma remite muito forte, né? E o médico entrou com antibiótico. Então, eu não dei o antibiótico para ele e estou dando as Bola Fafia, né? Que, por sinal, é maravilhosa. Eu comecei a dar ontem de novo para ele. E quando foi hoje, ele já está respirando melhor, dormindo melhor, né? Então, as Bola Fafias, assim, eu recomendo para todo o pessoal que está ouvindo. Não é mentira, não é enganação. É verdade mesmo. A Bola Fafia é maravilhosa para quem tem limite alérgica e outros tipos de problemas respiratórios. Está vendo só? É por isso que eu gostaria que você ligasse agora. Não perde tempo, não. 0800-942-0455. Esse é o telefone, 0800-942-0455. Você vai pedir agora a sua Bola Fafia. Tem xarope mel composto, um antigripal de presente para você. Esse xarope tem própolis, tem guaco, tem limão, tem eucalipto, tem um extrato de alho. Olha, é um resultado impressionante, principalmente para a tosse, tá? E também vai levar o imunilife de presente. Vitamina C, vitamina D, zinco, ácido fólico, piotina, para fortalecer ainda mais o seu sistema imunológico. Anota aí o telefone. 0800-942-0455. As principais notícias estão aqui no Jornal da Brasil. Agora são sete horas e cinquenta e um minutos. Estamos de volta ao vivo com o Jornal da Brasil aqui pelo AM690 nesta segunda-feira. Um abraço a Geni Martins ouvindo a gente, a Maria Aparecida também. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Na última sexta-feira, aconteceu na Santa Fábrica Padaria, no centro de Santa Bárbara do Oeste, o lançamento do livro Trabalhe, Reze e Creia, o poder de pensar positivo, na editora Escreva, de autoria de Noêmia Aquino. A escritora fala sobre o lançamento do livro na reportagem de Cláudio Mariano. Estou nesta noite aqui no Santa Fábrica Padaria, onde eu vou poder falar com a Noêmia Aquino, que lançou hoje seu primeiro livro. Noêmia, boa noite. Pode falar conosco aí pela Rádio Brasil? Claro, é um prazer estar falando com vocês, com todo esse público. Eu estou muito feliz e procurei esse lançamento, Trabalhe, Reze e Creia. E com certeza é o primeiro de muitos que virão. E viu, você vai pegar esse livro? Com certeza vai se tornar um livro assim de cabeceira. Porque tem muitos ensinamentos sobre pensamento positivo, de algo vivenciado e também muita... Você pode praticar, isso daqui dá muito resultado. Porque é pensar positivo. Muitos dias que gastam o mesmo tempo de pensar negativo. Então, vamos pensar positivo? É crendo, sabe? Você tem que crer que as coisas acontecem. Mas tem muitos ensinamentos. Pode ser certeza. Aliás, como você vê, esse primeiro lançamento do livro, quanto tempo você estava imaginando me lançar um livro? A minha vontade de me lançar um livro era desde criança. E agora surgiu essa oportunidade. Sabe, essa pandemia também me ajudou. Me trouxe algo de bom. Porque eu fui meditar um pouco mais, pensar sobre esse livro. E como era o pensamento positivo, eu já estou habituada com ele há mais de 30 anos. Então, eu falei, por que não passar essa experiência para outras pessoas? Porque às vezes a pessoa desconhece de como fazer essa mudança de hábito. E é simples. É ter calma e realmente querer. Você faz uma mudança de hábito e começa a pensar a ver ações por outro ângulo. Pelo ângulo positivo. Mais alguma coisa que você pode falar conosco aí pela Rádio Brasil, né? Porque é uma sexta-feira bonita como está hoje. A gente está aqui na Santa Fábrica Padaria. Onde que você lançou o livro e recebeu também até o mimo do vereador Paquim Júnior, né? Sim, eu estou muito contente por tudo isso. Por todas as pessoas que vieram aqui, ficaram conosco. Agradeço a todos os ouvintes da Rádio Brasil. Estou muito feliz com isso. E o meu livro já está aí nas plataformas. Ele pode ser adquirido de várias maneiras. É online ou então diretamente comigo. Eu ainda estou também trabalhando no DAE. Fica fácil de fazer um contato. E hoje foi uma noite especial. E eu aconselho. Dá de presente também esse livro, que é muito legal. E eu estou à disposição, viu, de vocês. Estou pronta aqui para conversar com vocês. Muito obrigada. E então, de Mariano, para a Rádio Brasil. O livro da Noêmia, que também é servitora pública do Departamento de Água e Esgoto, desde 1995, ele tem o prefácio da psicoterapeuta, escritora e mentora de curso sobre Roponopono, Denise Noá. Comentários do empresário e escritor Jonas Kass e da escritora e editora Ruda Roth. E é com ela que o Cláudio Mariano conversa agora. Fala para nós aí sobre o lançamento do livro hoje. Quais foram a sua participação no lançamento desse livro da Noêmia Aquino? É muito importante ver o lançamento do livro Trabalho e Reza e Creia, O Poder do Pensamento Positivo, porque é um livro que faz parte de um projeto dentro da editora, que é a formação de novos autores. E para nós é uma honra, uma conquista ver esse livro ser gestado, porque a gente viu ele ainda quando estava no pensamento e no coração da Noêmia. E nós, a minha contribuição enquanto mentora e fundadora da Editora Escreva foi conduzir todo o processo de produção do livro, todo o acompanhamento, toda a maturidade da construção do conteúdo e também a articulação que ela teve que fazer com as autoridades que chancelaram a obra dela. E também acompanhar todo o processo de produção editorial, que envolve várias áreas, vários detalhes. Então, para a gente ver o livro já concluído é um motivo de muita gratidão, porque também eu costumo dizer que a Noêmia é uma pessoa extremamente disciplinada, audaciosa e obediente, porque o desejo do coração dela era ter lançado esse livro em setembro do ano passado. E eu falei para ela, Noêmia, ainda não é o seu tempo, ainda que setembro é o mês da primavera, que muitas flores desabrocham e não era o momento dela. E ela foi extremamente obediente, compreendeu que existia o tempo que ela queria fazer as coisas, mas existia um tempo ainda maior que o tempo cairós, que é o tempo de Deus. E foi o que aconteceu agora. O livro dela ficou pronto em janeiro e hoje foi lançado com tanta honra, honra da cidade, de todas as áreas, da área da Prefeitura, Câmara, o acolhimento de toda a imprensa que divulgou o trabalho dela. Então, isso é uma força muito grande da cidade apoiar um trabalho artístico, um trabalho cultural. E eu costumo sempre dizer que dentro da Escreva, a boa história é a que nos move e faz a gente melhor. E é muito importante você que tenha um sonho, qualquer que seja, seja escrever um livro, seja um empreendedor, seja um palestrante, seja um mentor, você ter não só o respaldo técnico do mercado editorial, mas você ter o respaldo da cidade. Porque isso dá força na caminhada, porque às vezes a gente precisa de braços para poder concretizar os nossos sonhos. E foi o que a cidade de Santa Bárbara fez com a Noêmia durante todo esse período de lançamento. E nós ficamos muito contentes com todos os lugares que a gente tem passado, as pessoas têm apoiado o trabalho dela. Cláudio Mariano para o Jornal da Brasil. Sucesso a Noêmia Aquino, com a obra Trabalhe, Reze e Cria, o Poder de Pensar Positivo. Sete horas, cinquenta e oito minutos. Bom dia. A Clara Missácia Clara, lá do Jardim Europa, ouvindo a gente. A Léo J. Silva, muito obrigado pelo carinho da audiência. O Souza e a Laide, no bairro Molon 4. A Leonilda, no Conjunto Habitacional dos Trabalhadores. A Celina, no Jardim Dulce, muito obrigado pelo carinho da audiência. E os proprietários de veículos com placa final oito, têm até hoje para aproveitar o desconto de cinco por cento, concedido pelo governo do estado para o pagamento do IPVA 2022. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores pode ser quitado de forma integral ou parcelado em cinco vezes, de fevereiro até o mês de junho. Para quem escolher o parcelamento, deverá recolher a primeira cota até o dia 21, justamente hoje. Sete horas e cinquenta e nove minutos. O vereador Eliel Miranda, ele comentou sobre a questão do dissídio do funcionalismo público municipal. Limeira já concedeu 21% de aumento para os trabalhadores daquela cidade após um dia de greve. O prefeito resolveu aumentar a proposta. A americana ofereceu inicialmente 10% depois, com o aceno de possibilidade de greve, o prefeito Chico Sardelli aumentou para 13% o reajuste aceito pela categoria e Santa Bárbara do Oeste, que tem a data base no dia 1º de maio, segundo o vereador, precisa já começar a discutir e conversar sobre o reajuste da categoria. Vamos ouvir o vereador Eliel Miranda. Quando nós estamos na época de campanha, todo mundo usa a rede social, não é? faz live, fala. Depois de eleito, é importante que o prefeito se comunique dessa forma com os servidores. Mas, infelizmente, embora seja uma realidade em muitas cidades, a vista da Bárbara do Oeste não tem esse tipo de interação. O que tem são vídeos gravados, editados, do prefeito falando sobre como a cidade está bonita, o centro de Jesus Glutratado, aquelas questões todas que muitas vezes a gente sabe que é tão somente vender, né, o melhor, que ele seja o melhor, e a gente acaba não falando realmente dos problemas que existem, né? E uma gestão é feita para resolver todos os problemas. Então, fiz essa indicação para o prefeito Rafael Pormezan para que ele faça uma live com os servidores e discuta a questão do aumento salarial com os servidores. Porque, fora essa questão do aumento, nós temos plano de carreira, que nós estamos terminando uma ceia agora, nós temos a questão de certos cargos que ainda não recebe o piso salarial, nós temos algumas questões de promessas de campanha em relação a carga horária, que também até agora não aconteceu. Então, acredito muito que seja importante fazer uma live com o próprio prefeito, que é quem assina o projeto, que é quem bate o martelo em relação ao aumento, com os servidores. É importante falar com o sindicato, falar com associações, é importante falar com os vereadores no particular, mas é importante falar com todos os servidores. Por isso, fiz essa indicação para o prefeito, espero que ele aceite falar com todos os servidores em uma live, para que aí sim possa ouvir diretamente todos. Por que eu não falo para fazer presencialmente? Por conta da pandemia, né gente? Tem como hoje a gente aglomerar nesse nível muitas pessoas no mesmo ambiente e também a gente sabe das dificuldades. Uma live fica gravada, uma live a gente consegue também fazer os questionamentos pelo chat, então é importante esse tipo de trabalho. Como vereador, eu tenho buscado sempre a criatividade, fazer aquilo que precisa ser feito e eu me baseio muito nas coisas que eu faço. Então, eu presto contas diariamente ou se tem qualquer tipo de demanda, a gente vai, tem, o que a gente faz aqui pelo Facebook, se o prefeito fizesse, seria também algo muito importante, aí uma live com servidores para falar sobre o aumento salarial, de quantos porcentos vai ser e por que disso. Infelizmente, nós temos na época de campanha muitas promessas, muitas pessoas próximas e depois se ganha, acaba a proximidade, acaba o tempo, sabemos que tem a gestão do cargo, mas eu vou dizer para vocês, a gente tem que fazer tudo dentro do que nós temos de tempo e as coisas elas acontecem para certo. A gente correu agora 5 quilômetros, para no almoço, já tinha feito a agenda de manhã, vou fazer agora a tarde de novo e assim a gente vai se comunicando, a gente vai conseguindo na conta do recado. Está aí, portanto, a fala do Eliel e ele tem razão, né? Cadê o sindicato da categoria? Nós estamos finalizando fevereiro, tem mais dois meses aí pela frente para tentar finalizar essa negociação com a prefeitura, já era sem tempo de começar a tratar esse reajuste, esse aumento salarial do funcionalismo público municipal. A gente espera que o prefeito possa começar a conversar com a categoria, seja através do sindicato dos funcionários públicos, seja através do sindicato dos professores públicos municipais, enfim, para que possa beneficiar a categoria em Santa Bárbara do Oeste. Oito horas e quatro minutos agora. A Brasil está nos bairros com a equipe Brasil de jornalismo. Oferecimento OralSim Implantes. Ligue e faça a sua avaliação. 3, 5, 16, 18, 33 em Americana e agora em Santa Bárbara do Oeste. Tenha um sorriso perfeito com a número 1 em implantes dentários do Brasil. OralSim. Oito horas e quatro minutos no Jornal da Brasil. Vamos à participação do repórter Nilson Araújo. É o quadro Brasil nos bairros. Olá, Nilson Araújo. Muito bom dia. Oi, meu amor. Muito bom dia. Bom dia a você. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Brasil. Uma ótima semana a todos. Nós estamos aqui em frente à unidade de saúde do próprio Socorro, doutor Afonso Ramos. Estou aqui com a dona Aronete que vai falar conosco agora. Neste momento, estou acompanhando ela aqui desde a terça-feira. A gente tem falado muito por telefone e hoje eu falei que a gente põe para que a senhora faça aí o seu apelo à filha dela que tem 30 anos a Daniele precisa de um encaminhamento para que ela possa ser internada numa clínica de reabilitação e a dona Aronete vai contar para a gente desde a terça-feira aqui no sofrimento esperando por essa vaga e nós estamos aqui acompanhando junto com ela. Bom dia, dona Aronete. Tudo bem que a senhora na luta, né? Eu estou aí na luta e é difícil, né? Como você disse, desde esta feira a gente está aqui sentado numa pastrona esperando uma vaga de se aria. Está difícil porque está esperando pelo prós, né? E eu faço um apelo que se alguém tiver me ouvindo e poder abrir pelo menos uma vaga para poder internar ela porque ela está no surto, né? e eu estou graças a Deus porque eu tenho vindo aqui na Ponto Amos e a gente está sendo bem acelida pelos médicos pelas enfermeiras e eu tiro o chapéu para eles aqui que eles estão dando a maior força mas está difícil de arrumar a vaga para ela e eu preciso de uma vaga conforme urgente porque ela está em surto aqui dentro incrívelmente ela está até amarrada, né? Porque não podemos sortar ela que é perigoso ela fugir, né? Mas por favor, gente se você estiver aí me ouvindo me ajude com essa vaga que eu preciso como urgente porque eu também tenho compromisso, né? E quando fica aqui internada eu tenho que ficar só eu porque eu não tenho ninguém por mim que todo mundo trabalha, né? E eu tenho mais duas crianças que eu preciso cuidar que vai para a escola, né? A gente se necessita como urgência por favor me ajuda com essa vaga Agora, Dona Alessia a senhora disse que ela já faz esse acompanhamento pelo CAPS há sete anos já então essa dificuldade até de transferência o médico já fez o caminhamento já fez o pedido na verdade para encaminhar ela está na cosa é isso? É só isso com certeza e além dela não tem só ela aqui esperando vaga tem mais duas pessoas precisando de vaga de psiquiatria né? que a individualmente a mãe de um ela é desabe está sentada no controle e ainda ela falou assim ai, mas eu também posso sair lá fora aí ela falou assim mas eu tenho medo de sair e ele fugir porque ele está desamarrado o filho dela, né? E a gente se teme pela essa vaga e é difícil porque tem todos aqui sentados também na controla esperando vaga tem de sexta-feira e a gente necessita por favor gente ajuda a gente aqui a minimizar o hospital porque ele também está fazendo o que pode aqui dentro a senhora foi embora foi ontem voltou hoje pela manhã? hoje seis e pouco eu voltei para ficar com ela até uma essa vaga, né? e eu preciso que essa vaga seja aberta quanto mais rápido impossível agora diz para mim mãe, eu falo que é fácil de tudo pelo filho ver ela hoje nessa situação não é fácil, né? não, não é fácil é duro dói a gente chora junto muitas vezes a gente ri junto só que está difícil, gente está muito difícil é doloroso não é fácil, não qual é o nome dela? completo faço apelo dona Anete a prefeitura para que possa intermediar isso com a internação da sua filha nos espaços abertos para a senhora aqui nesse momento bom dia senhor prefeito a gente contamos com você porque a gente precisa de vaga quanto mais rápido precisamos de mais unidade de psiquiátrico que infelizmente a gente aqui não tem né? infelizmente e a gente já faz quatro dias que estamos aqui sentados na botona esperando essa feliz vaga e a gente precisa com urgência infelizmente a Daniela Caroline Ramos ela está aqui nessa unidade da Ponto Ramos e ela está contida, né? porque ela está muito nervosa não podemos forçar ela para andar por dentro do hospital né? que é perigoso ela fugir e infelizmente seu prefeito quanto com a sua ajuda por favor mas eu creio em Deus que vocês vão com muita força obrigado a todos eu agradeço Minha Mouto a dona Arlete falando aqui pedindo então essa transferência essa vaga de psiquiatra para a Daniela sua filha de 30 anos está desde sexta-feira aqui na unidade do pronto-socorro o doutor Afonso Ramos e fiz para ela como mãe né Minha Mouto? Sem dúvida viu Nilson Araújo porque a família não tem como cuidar né? então em função dos problemas psiquiátricos é preciso de um tratamento mais especializado e é importante que ela consiga uma vaga num hospital psiquiátrico da região para poder dar sequência a esse tratamento porque em casa a família não tem condições de cuidar em função do surto é importante que a prefeitura através da Secretaria de Saúde consiga uma vaga o mais rápido possível com certeza minha Mouto com certeza são dias horas que ela vai passando aqui dentro da unidade ela pindo você acha que alguma mãe gostaria de ver o seu filho amarrado numa cama de hospital não jamais o que ela faz do que é pelo aqui a 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 que ela está implementando o quanto mais rápido porque já são 4 dias aí a espera e a volta vamos fazer aqui amanhã a gente volta no Brasil no Parque do nome da Oralfin a maior fonte do fonte da área do Parque Oralfin no centro do Santa Bárbara do Oeste na rua João Lino 466 sempre pensando em você aí no seu bem-estar e amanhã a gente volta com o Brasil nos vários boa semana a todos Brasil nos bairros clique 3463 5255 e 3463 5068 participe denuncie Brasil nos bairros uma prestação de serviços à comunidade oferecimento Oral Sim Implantes clique e faça sua avaliação 3516 1833 WhatsApp 989 929 1090 em Americana e Santa Bárbara do Oeste rua João Lino 466 no centro Sim 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 Eu vou pra Oral Sim Pra Minha vida melhorar Ri Ri Quero voltar a sorrir Ha Ha Sorrir e liga a cara Eu vou abrir a porta pra felicidade Curtir a família amigo sorrir a vontade Oral Oral Sim A rede de plantes lendários número 1 do Brasil O nosso carinho constrói sorrisos A notícia em primeiro lugar Jornal da Brasil A Rádio Brasil é líder de audiência em todos os horários Em todos os horários Todo mundo ouve A melhor programação 24 horas com você Levando a informação a sério A tradição que ninguém supera É primeiro lugar em audiência Rádio Brasil A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste A sua tradição Ninguém supera Cromo Implantes Você que sente incômodo pra comer, falar, sorrir Seja com uso de dentadura ou da sua perereca Aqui na Cromo nós temos a solução Tenha seus dentes fixos de volta na mesma semana Nós conseguimos resolver o seu caso através do protocolo de dentes fixos Na Cromo você já vai tirar a radiografia panorâmica e já fazemos o planejamento perfeito pra você Agende uma avaliação e descubra os benefícios de ter seus dentes de volta pelo WhatsApp 19-992-37-6579 Cromo Implantes Rua João Hino 295 no centro em Santa Bárbara do Oeste Parque Aimaratá O lugar ideal pra você se divertir com a família e os amigos com atividades de aventura arborismo, tirolesa e parede de escalada Passeio a cavalo todo sábado e domingo das 10 da manhã às 4 horas da tarde Pesca esportiva todos os dias Restaurante e bar super aconchegante com happy hour aos sábados até às 10 horas da noite Parque Aimaratá Aperto todos os dias das 8 da manhã às 6 horas da tarde Avenida Álbero Delanhese no novo bairro Jardim Pacregu ao lado do bairro Jardim da Balsa 2 em Americana Música, esporte e mais informação Rádio Brasil há 66 anos com você Sucesso em primeiro lugar Parabéns pra você Você está ouvindo a Rádio Brasil AM 690 KHz Funerária Bom Pastor em Santa Bárbara na rua Campos Salles 65 Telefone 3463-6161 Balbá Baby Uma loja completa para o seu bebê Fueiro, trocador, banheira carrinho, bonés sapatinhos e muito mais você encontra na Balbá Baby E atenção para a promoção leve 4, pac 3 em pano de boca festone toalha de boca soft babador e pano de boca viés Mas corra porque a promoção é válida somente enquanto durarem os estoques Não perca essa oportunidade Rua Caia Costa número 609 no Jardim São Francisco em Santa Bárbara Parado Oeste WhatsApp 19 998 16 6434 Balbá Baby Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês escolha sempre o Supermercado Balan Tudo em gêneros alimentícios TGN, limpeza e utilidades domésticas Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso E atenção De terça a quinta tem um hortifruti do Balan Supermercados Pensa pelo WhatsApp 997624724 Balan Supermercado Rua Florino Peixoto 855 no centro de Santa Bárbara Supermercado Balan presente no seu dia a dia No seu aniversário a Rádio Brasil deseja fotos de felicidades Rádio Brasil 66 anos de sucesso 24 horas no par Você está ouvindo o Jornal da Brasil Jornalismo de Verdade Comprovisto com a cidade 8 horas e 17 minutos estamos de volta ao vivo com o Jornal da Brasil Vamos ao WhatsApp da Brasil Temos reclamação de ouvinte Vamos a ele Eu queria fazer uma reclamação Eu fui aqui no posto de saúde no São Francisco para passar como dentista porque eu fiz tratamento com ela minha vituração caiu Então foi caso de urgência cheguei lá às 6h30 tinha 3 pessoas e ter uma vaga só para o dentista pouca vergonha a gente paga imposto ainda falei para a moça moça uma vaga tinha que ter duas três vagas porque aí queria que eu fosse no céu né mãe no céu para casa urgência também eu falei para a moça eu fiz tratamento com uma dentista então o meu é só vituração ai moça mas é uma vaga só pô a gente paga imposto né e fui no postinho aqui do São Francisco que coisa né é de se revoltar com uma situação como essa né como é que pode né tem um profissional né de odontologia mas atende uma vaga só por dia né atende um paciente só será que é isso é uma vaga de encaixe por dia né alô secretaria de saúde vamos melhorar a questão aí de atendimento odontológico na UBS do Jardim São Francisco a nossa ouvinte levantou seis e meia da manhã né faz tratamento né odontológico caiu a obturação precisa obturar novamente o dente seis e meia da manhã esteve lá procurando a UBS do Jardim São Francisco e foi informada que apenas havia apenas uma vaga né a prefeitura tem que disponibilizar mais vagas para atendimento odontológico nas UBS né não adianta o pessoal vir cedo e não tem vaga né não tem caixa para atendimento de profissionais dentistas é preciso rever essa situação bom dia ao Sangue Mig Arcângelo a Dona Otipo a Ursulino Pereira o Adriano Panin ao Marcelo Araújo a Dona Nérzia mãe do Andrezinho ao Juvenal Madureira o Manuel Donato Júlio César o João Franco Júlio César está dizendo aqui o transporte da nova via o transporte da nova via com novos ônibus poderia ter mais linhas que passam nos trabalhadores antes das dez da noite nós temos que ir no planalto do sol pegar o ônibus lá uma mulher quase foi roubada por passar ali perto da ponte realmente ali é complicado escuro né Júlio César é preciso aí que o pessoal da nova via nessa nova empresa possa verificar aí também a coordenadoria de transportes municipal né para esticar né o atendimento até o bairro conjunto habitacional dos trabalhadores oito e vinte e um na semana passada a Câmara de Vereadores aprovou um projeto do Executivo que destina né um convênio com o fundo campo na verdade de um milhão e cinquenta mil reais para compra de cestas básicas para socorrer as pessoas as famílias vítimas da pandemia né e a vereadora Kátia Ferrari publicou na sua rede social uma informação depois foi feita uma matéria no portal atualidade onde acabou repercutindo negativamente para a parlamentar na terça-feira ela pediu a inclusão do projeto de lei na pauta do dia em regime de emergência e nas redes sociais a Kátia Ferrari pousou ao lado de uma cesta básica que não é proveniente do recurso e deu a entender que ajudou a intermediar a verba para o município que não procede segundo a agência metropolitana de Campinas a Agencamp é um pleito do prefeito juntamente com os demais prefeitos e a Agencamp não tem um nome específico de vereador relacionado a isso disse o diretor executivo da Agencamp Odair Dias que também fala no jornal do Brasil explicando sobre esse recurso destinado aos municípios bom dia Odair olá minha moto olá amigos e ouvintes da Agencamp é sempre um prazer falar com vocês claro que a notícia é que o município de Santa Bárbara do Oeste está recebendo do fundo camp o equivalente a um milhão e cinquenta mil reais que devem ser utilizados para a compra de cestas básicas kits de higiene e ou varigais e isso será destinado às famílias que encontram-se em situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia cabe ressaltar a atuação muito formativa do prefeito Rafael Filmezan que brigou bastante junto aos demais prefeitos para que nós conseguíssemos obter esses recursos para a região metropolitana de Campinas alguns outros municípios assim como Santa Bárbara do Oeste também estarão recebendo esse benefício então cabe sempre ressaltar a importância da atuação dos prefeitos que muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento mas existem as discussões dentro da Agencântica em onde todos os prefeitos indistintamente os 20 prefeitos têm debatido assuntos importantíssimos para que a gente possa trazer melhor para a população a população de uma região que tem aproximadamente 3 milhões e meio de pessoas no total a região recebe um montante de 18 milhões a serem investidos no que eu já disse um pouco antes enfim eu quero aqui agradecer ao empenho do prefeito Rafael Pio Rezane ao empenho dos demais prefeitos e que nós possamos ter força fé para continuar caminhando cada vez mais pela população um abraço a todos e uma excelente semana muito obrigado Odair Dias da Agencamp e o fato da vereadora ter pedido a inclusão do projeto na votação da sessão não justifica a publicação aliás aprovar propostas que beneficiam a população mais pobre principalmente impactada pela pandemia é obrigação do político então aprovar um projeto que autoriza um convênio com o Fundo Camp não é mais do que o dever de ofício dos parlamentares e vai chegar tarde o recurso porque tem muita gente passando fome passando necessidade a gente sabe disso a vereadora cometeu um deslize talvez inflamada pela inexperiência no cargo quis chamar para si os louros da vitória e essa situação me remete a uns anos atrás na cidade tinha um vereador que procurava tirar proveito de tudo que a prefeitura fazia em termos de serviços e obras e dizia que era executado a pedido dele ele tinha amizade com os chefes de obras e na época a prefeitura tinha uma planilha de serviços a serem realizados a cada semana ele tinha acesso a essas informações e ia nos bairros e prometia resolver os problemas olha vou pedir para a prefeitura e amanhã uma equipe estará aqui para resolver o problema ou resolver o caso e assim foi por muito tempo era chamado de vereador carona em santa bárbara do oeste então vereadora se você não pediu ao prefeito para comprar cestas básicas para o povo afetado pela pandemia não cobrou isso da administração na câmara de vereadores deveria sim apenas informar sobre a aprovação do convênio mas jamais dizer que foi uma conquista intermediada por você você é nova na política e vai aos poucos aprendendo mas tem que aprender a fazer o certo neste final de semana também foram colocados em circulação os novos ônibus da nova via em santa bárbara do oeste e começaram a circular ontem os ônibus e atraiu também a atenção do busólogo jovem Tiago Souza da Silva de 14 anos de americana que veio na manhã de ontem conhecer os novos ônibus do transporte coletivo urbano de santa bárbara do oeste acompanhado do pai Marcelo da Silva o repórter Cláudio Mariano conversou com o jovem busólogo Tiago fale pra nós aí quem está ouvindo a rádio Brasil o que é busólogo os novos daquelas pessoas que gostam de ônibus tiram fós de ônibus andam de ônibus tudo que envolve ônibus já é tratado dos homens aliás e o que que levou você vir aqui fazer a nova frota de santa bárbara do oeste como chamou sua atenção isso daí estava minha mãe no facebook sexta quinta feira por aí e isso apareceu uma notícia que ia ter a nova frota de ônibus e vinha para santa bárbara isso ela falou pra mim que são que legal só que eu não sabia quando ela passou a operar isso ontem apareceu a notícia falando que a partir desse dia 20 ia começar a operar a nova frota aliás e de que cidade você é? eu sou de americana americana e há quantos anos você é busólogo? desde o meu um ano e meio de idade aliás hoje com que idade você está? 14 anos 14 anos e quantas fotos você tem aí de arquivo de novas frotas de ônibus? ah umas mil fotos umas mil fotos para cima vou falar também um pouquinho aqui com o pai do Thiago Marcelo bom dia pode falar conosco aí o seu Marcelo já que o senhor acompanha ele em todos os eventos bom dia sim desde o ano e meio com o companheiro do ano e meio de ônibus todos os domingos a gente tinha foto anda e é uma diversão nossa aí a partir do momento dos 13 anos 12 anos só tinha foto assim para postar 12, 13 anos mas ele tirou a foto e guardava aqui o pessoal dele agora eu não sou postar as fotos e quando ele viu que ia chegar a aviação nova pela SB Notícias aí nos interessamos e quis vir ver e trouxe ele para a gente andar e tirar a foto dos ônibus nós vamos ser o primeiro de Santa Barbara a fazer isso e fala um pouco mais para nós também Marcelo ô Thiago você já deu uma voltinha nessa nova frota? sim já deu uma voltinha já e é bom assim a a a a o volante de Santa Barbara vai ficar legal vai gostar vai gostar vai confortável ar condicionado só vai gostar sim vocês andaram de ar condicionado? condicionado condição é suspensão é pneumática mas é bem confortável assim Com relação a nova frota Eu quero comentar aqui Uma fala do prefeito Rafael Piovesan Que foi publicada na coluna Informal deste final de semana No diário de Santa Bárbara do Oeste O título é trabalho O prefeito segundo o jornal Teria dito Quem já está pensando nas eleições De 2024 Não se preocupa em colocar No plano de governo Novos e modernos ônibus Para o transporte coletivo da cidade Porque isso nós já estamos fazendo Enquanto tem gente Pensando nas próximas eleições Nós estamos trabalhando Palavras do prefeito Rafael Piovesan Quer dizer, né? O prefeito não está pensando nas próximas eleições Não, né? Me engana que eu gosto Rafael Piovesan Agora, na área de transportes Ônibus novos, né? Modernos Com wi-fi Com ar-condicionado Tudo bem Beleza População agradece Tem que melhorar as condições de itinerários Linhas e horários ainda Da questão do transporte coletivo urbano Agora tem que trabalhar, prefeito Tem que trabalhar na área de saúde Né? Não é na hora de transportes Não é só do transporte Que é dinheiro de investidor Que é dinheiro de empresário Tem que trabalhar na saúde Né? E publique depois no jornal Dizendo enquanto Né? Que os próximos candidatos Não coloquem no plano de governo Melhoria para a saúde em 2024 Porque já está trabalhando Né? Porque não trabalha na área de saúde É a pergunta que fica No final do Jornal da Brasil Estamos indo embora Está chegando o J. Alves Para apresentar O show da manhã A todos uma ótima segunda-feira Excelente visto semana E até amanhã